A gente recebeu o conto de Star Wars que o Newmark fez, um balde de R2, D2 e um copo. O único problema é que ela não saiba por 500 reais, eu vi isso. A hora que eu vi eu falei, nossa, que foda! Eu preciso desse kit! Era muito bonito, eu falei, nossa, da hora é demais, né, mano? Vou comprar certeza. Aí eu piquei 500 reais, aí eu me revoltei. Os caras tão tirando. Mano, os caras tão tirando. Os caras não tem outra explicação, senão eles terem tirando. Eles fizeram de zoeira, eles fizeram de sacanagem. Mano, mano. E sabe o que é pior? Eu vi todo mundo criticando, falando na internet, não sei o que. Eu tenho certeza, mano. Você vai no cinema, vai estar todo mundo lá com seus baldinhos lá. Ui, o baldinho, o meu baldinho. Eu tenho certeza, mano. 500 conto, velho, num bagulho de plástico, mano. Você tá louco. Os caras são malucos. Não, e assim, né, 470, mas você não ganha o ingresso, né? Você vai pagar mais o ingresso da 500. Meu irmão, sem maldade, você vai pra Disney. Obviamente que aí tem também o curso da Disney, né? Mas na Disney, lá, você vai lá no Star Wars, tira uma foto lá na Millennium Falcon, lá. E você compra um R2-D2, que obedece comandos de celular por, sei lá, 70 dólares, tá ligado? E nem no Brasil, você encontra de 300 conto, um C3POzinho lá. 3POzinho não, um BB-8 lá. 400 conto, você controla aí de controle remoto. 500 conto, filho? Você compra um R2-D2, que vai na cozinha, faz a pipoca, volta e traz pra você. Você é louco, mano. Esses caras tão malucos, velho. Esses caras tão doidos, esses caras tão doidos. Mano, o pau tá comendo. Eu tenho missão pra fazer, mas como eu sou zelutinho, eu vou lutear. Caralho, me perdi. Já esgotou, só tinha 2 mil produtos aí, viu? É isso que é foda. A galera critica, mas vai todo mundo ficar lá exibindo o seu potinho de plástico de 500 conto. Os caras querem xingar e não querem boicotar. Aí não adianta. Aí é isso mesmo. Aí os caras vão continuar vendendo os bagulhos aqui em desconto. Entende? Não, é um balde de pipoca, velho. Pelo amor de Deus, mano. É quem desconta num balde de pipoca, velho? Cês tão louco? De prástico, mano. Não, cês tão maluco. Sério, sério. É, mano. Ah, também. Caguei. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Não, vou te falar. Esse é um que eu fiquei desacreditado quando eu vi. Eu falei, não, não é possível, mano. Não é possível. 500 contos caras não é possível, mano. Keep normalizando, né, velho? É foda. É. Não, é lindo. Aí o Merchê é lindo. E ainda vem com os copinhos lá. É lindo, não é feio, não. É da hora. 500 contos, velho. Num balde de pipoca. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Me respeita, velho. E é da hora, mano. Eu vou te falar. Se fosse, velho... 300 contos seria caro, mas eu acho que eu até pensava... Mano, 500 reais, velho. É meio mileiro, filho. Desgrama. Não, você tá maluco. O balde do raio, mas deve valorizar bastante depois pra vender por 5k, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu não consigo aceitar. Eu não consigo aceitar. Esse eu não consigo aceitar. E eu duvido que aquele cara que comprou tá pensando em revender essa porra por 5k por 5k. Puta, mas que filho do mamãe, né, velho? Preciso trocar a mira das minhas adar, mano. Colocar umas miras longas nessa porra aqui, porque... Ah, tá. O Congo com os sabres é mais barato. Eu pensei que vinha... Mas aquele combão de 500 vem em tudo, não vem? Ou ele só vem em R2-D2? 5 mil reais, mano. Não é possível. Acho que tá zoando, né? Quem foi o cara que falou que... Que vai valer 5 mil reais? Não, não é possível, mano. Quem vai comprar um balde de pipoca por 5 mil reais, mano? Que o cinema fez pra lançar o filme? Não, velho. É hype de filme. Não é possível, mano. Esse bagulho não valoriza assim, não. Não é? Não, mano. Eu não consigo aceitar, não, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Não vai valer 5 mil reais essa porra daqui. Não vai, mano. Não vai. Ele não vai valorizar o balde de pipoca do filme. Não, não... Mano, não faz sentido. Não faz sentido. Sério, mano. Se essa porra um dia valorizar e os caras pagarem 5 mil reais na porra do balde... Ah, velho, vai tomando com esse sniper, velho. Que raiva, mano. Acredito nisso, mano. Quebrou o meu braço. Um combo de quinto são dois refris, uma pipoca e o balde. Que raiva, mano. Tirando, velho. Não, ninguém vai... Mano, não faz sentido. Primeiro que assim, mano... Star Wars tá na mão da Disney. Certo? A Disney não vai parar de vender produtinho pra essa bagaça tão cedo. Tá maluco, velho. Já tem muito produto, tá ligado? Não é um balde, tipo assim, raro, de um boneco que nunca mais vai sair. Mano, sai coisa do R2-D2 o tempo inteiro, mano. Star Wars vende muito, velho. Tem muito produto. Não vai ser o balde do Cinemark que daqui... Um ano vai valer dinheiro, não, mano. Não faz o menor sentido isso. Eu preciso matar esse Sniper, velho. Eu não consegui colocar o negócio porque eu não consegui matar esse cara ainda, mano. Tá dando raiva que ele tá sumindo, mano. Olha que insuportável, velho. Esse é player, mano. Tem um player ali, hein. O que aconteceu, gente? Eu ouvi você falando nada dos meus produtos. Por que o Mickey apareceu aqui no meu quarto? Eu ouvi você falando nada dos meus produtos. Ah, que bonito. Ele tá puto, velho. Cadê o... Você falou que é caro? Vem aqui. Não tá dando pra ver. Tem que ser bem perto de mim. Pera aí. Acho que ele tá puto. Pega ele. Vem, buddy. Eu tô no meio da treta aqui. Deixa eu deitar numa moita. Pera aí, chat. O Mickey tá puto aqui comigo que eu falei mal. Do balde. Do balde. Ele tá puto, tadinho. Nossa, ele tá muito puto. Ele tá me xingando aqui. É lógico. Acho que assim o Mickey aparece. Eu falei mal mesmo. Não, mentira. Eu não falei mal da Disney, não. Falei mal do balde de 500 reais. Quero saber quem transformou aqui no 500 reais. Não, compraram, amor. Esgotaram. Eram 2 mil baldes. Esgotou. As pessoas compraram. 2 mil baldes de 500 reais. Gente, entra lá na vida do sério e vai comprar uma coisa. É, né, velho. A gente tem vários... É verdade, mano. A gente tá entrando com uns produtos do Star Wars bonitão, mano. Bem mais barato. Fica a dica aí. Fica a dica. Guarda o seu dinheiro que ingresso você compra lá. Guarda, guarda o seu dinheiro do baro. Filha da mãe, velho. O cara veio full do nada. Mano, esses caras spawnaram porque eu coloquei o negócio no carro. Mano, eles spawnaram porque eu tô fazendo a missão? Será que é isso? Não pode ser. Onde será o player? Será o player, velho? De onde esse cara saiu, mano? Oi, meu amor. Puta, mas aí eu só vou acabar mais tarde a live, hein? Eu super toparia. Por aí. Mano, eu matei dois players. Mais um player ali, ó. Dois players. Não, não, não. O que é isso? Eram dois, esse aqui que joga mais o jogo veio tretar, o outro fugiu. O que é isso? O que é isso? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Mano, o que que tá acontecendo nesse mapa, velho? Você tá maluco? Cadê o cara que eu matei por aqui? Eu queria a metralhadora dele, velho. Tchau. 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 Vou falar para vocês que estou... estou assustado com essa run, viu? Vamos embora. E tá maneira Então, eu tenho umas missões pra fazer E eu tenho sede e fome Então, na real, eu não preciso acelerar tanto a minha saída daqui, não Eu precisava, pelo menos, achar algum liquidinho O chonquinha nice Tô com missão dele Mano, tamo brabo É, eu tô meio que a caminho da saída, já Mas... Já era, querido Tô morto Agora eu morri, agora eu não tenho o que fazer, não Morri Vou sangrar até morrer Já era Caralho, isso foi... Essa foi a run mais insana que eu... Eu não sei o que aconteceu Eu não sei porque o servidor tava tão... Eu não sei, eu não sei o que aconteceu, mano Isso aqui foi insano Mano, isso foi insano Eu perdi um loot milionário Que merda, né? Leroy me matou Mano, esse Leroy agora vai ter um loot bolado Porque ele tem um loot de 4, 5, cara Puta, que tristeza, hein, velho Caralho, essa run era pra ter sido histórica, velho Histórica E aí Obrigado.